Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e o Santos entrou em um acordo com a Portuguesa e com o Canindé para mandar jogos no estádio na temporada que vem, no ano de 2023. Esse já é o primeiro indício de que a W Torre e o Santos iniciarão as obras para a nova Arena do Santos. A gente já trouxe um vídeo aqui dizendo que na última reunião muita coisa já ficou acordada e agora bastam os últimos detalhes e a aprovação do Comitê de Gestão do Santos, depois os associados, enfim, tudo mais. Então a expectativa visando isso já é a construção da Arena. Vou explicar todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje, beleza? E também já vai deixando o like aí, é de graça, basta clicar no botão gostei, me ajuda muito, me ajuda de verdade. Só dessa forma o YouTube vai entregar esse vídeo para mais gente, é a métrica que eles usam, tá? Pega o link desse vídeo, manda aí nos seus grupos, do Santos, de outros clubes, de fãs de estádios, no WhatsApp, em qualquer rede social que você goste de utilizar, que me ajuda demais. Agora vamos embora para o vídeo. A matéria é de Bruno Gilfrida, no portal GE. O Santos mandará partidas no estádio do Canindé no ano que vem. O Peixe entrou em acordo com a portuguesa, proprietária do local, e com a Federação Paulista de Futebol. O contrato foi assinado na manhã da última terça-feira. Voltar a jogar em São Paulo é uma demanda financeira do Santos. O clube tem uma arrecadação baixa com a venda de ingressos nos jogos na Vila Belmiro. Segundo o presidente da portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, as obras no estádio começarão em breve. O Canindé precisará passar por adequações, como iluminação, gramado e vestiários. A expectativa é de que o Santos já atue na capital paulista durante o campeonato paulista. Abre aspas. Já acertamos, assinamos o contrato. A Federação nos deu total apoio, com muita competência, está organizando essa reforma. A parte da iluminação vestiário, inclusive, para atender o Santos em uma sul-americana. Esse contrato acabamos de assinar eu, Rueda, e o presidente da FPF, o Reinaldo. As obras vão começar na semana que vem e o Santos deve jogar de 4 a 5 jogos no Canindé, agora no campeonato paulista. Fecha aspas para o mandatário da Lusa durante entrevista coletiva na sede da Federação Paulista após a cerimônia de lançamento do Paulistão 2023. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, explicou que as obras no Canindé vão ser executadas pela federação e serão arcadas pelos clubes, que terão valores descontados do aluguel do estádio. Abre aspas. O Santos vai jogar no estádio em ordem. 15% do aluguel do estádio, em vez de ir para a portuguesa, paga para a Federação Paulista. Ninguém aumenta sua dívida, ninguém paga mais do que o normal. A portuguesa não ia usar as cadeiras porque está interditada e vamos desinterditar e usar sem custo. E o Santos pagaria o aluguel para a Federação Paulista para a gente deixar o Canindé em ordem e arrumado. Vamos entregar para o Paulista arrumado. Termina assim que quitar o pagamento. Fecha aspas. Nessa temporada, o Santos levou apenas uma partida para fora da Vila Belmiro. O time enfrentou o Ceará na Arena Barueri. O Canindé, entretanto, tem maiores facilidades de acesso. A Casa da Portuguesa fica próxima do centro da cidade e é possível acessá-la por diversas vias do transporte coletivo. Outro ponto que pesa na decisão do Peixe em se reaproximar de sua torcida em São Paulo é a possibilidade de a Vila Belmiro entrar em reformas em 2023. Ainda neste ano, a construtora W. Torre fará uma apresentação ao Conselho Deliberativo do Clube, que votará o início das obras. Eu, particularmente, sou muito fã do Canindé. Gosto muito dessa notícia do Santos poder mandar jogos no Canindé. Do Canindé estar apto para receber jogos da Série A do Campeonato Paulista. Lembrando que a Portuguesa voltou para a Série A, estará na Série A do Paulistão no ano que vem. Com isso, o estádio teria que entrar em readequações. E também o Santos mandar jogos no Paulistão lá e, possivelmente, provavelmente, jogos também pelo Campeonato Brasileiro. E se as obras da Vila Belmiro, de fato, forem acontecer já no ano que vem, no primeiro ou no segundo semestre, ou até 2024, essa parceria em vigor já deixa claro aí onde o Santos mandará seus jogos enquanto a Vila Belmiro estiver fechada por obras. Lembrando que a W. Torre estipula aí 24 meses de obras, ou seja, dois anos do Santos jogando longe da Vila Belmiro. E existia essa dúvida, onde o Santos mandaria esses jogos? Inclusive, o próximo jogo do Santos como mandante no Campeonato Brasileiro contra o Havaí será na Arena Barueri. E existia essa dúvida, vai ser na Arena Barueri ou no Canindé? Porque o Pacaembu, que seria a solução óbvia aí do Santos mandar jogos, mandou por diversas vezes jogos no estádio do Pacaembu, decisões e tudo mais, ele também está em obras, então ele está fechado, a Alegra Pacaembu, que é a gestora do estádio agora, está reformando, remodelando ele, diminuindo, transformando em outro tipo de espaço. Com isso, ficou a Arena Barueri e existia essa possibilidade do Canindé. Mas agora, com esse acordo firmado entre Santos e Português e Federação Paulista, e o Santos já anunciando que mandará pelo menos 5 jogos do Paulistão no Canindé, que é bastante coisa para a mandante, fica claro aí que se a Arena do Santos começar a ser construída, a Vila Belmiro começar a ser demolida e tudo mais, o Santos mandará pelo menos por 2 anos, 2 temporadas, os seus jogos no estádio do Canindé. A logística é melhor, a localização, e se ele estiver adequado a receber jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, Libertadores, possivelmente, provavelmente, mais provavelmente, Copa Sul-Americana, na temporada que vem, Sul-Americana. É, será lá. Acho que tudo indica e tudo conspira para que seja no estádio do Canindé, e com esse acordo fica claro para mim, e eu gosto muito dessa ideia. Quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários, deixa o like no vídeo também, e compartilha esse vídeo aí, manda nos seus grupos e tudo mais, que me ajuda demais. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho